Boa tarde, população lesbonense. Aqui quem vos fala é Fabiano Carvalho. Nesse domingo, 5 de fevereiro de 2023. Queria falar um assunto essa semana que está em ênfase, né? A adesão de Valmir Salgueiro ao time da oposição de Elasvão Veloso. Queria fazer alguns comentários que as pessoas têm falado e o que eu vi hoje na entrevista que ele forneceu à empresa Vale FM, Elasvão Veloso, que queria uma análise rápida. Em primeiro lugar, eu não conhecia Valmir Salgueiro, né? Uma pessoa que praticamente sumiu da política depois de 2012. Então eu não sabia quem era, só soube quem era quando disse Ah, é o esposo da ex-secretária de Agricultura, Meio Ambiente e Abastecimento, Valdela. Aí eu, ah, é o esposo dela. Aí eu fui atrás, né? De saber quem era. Vi, né? Que queria comentar logo pela Valdela Veloso, mandar um abraço para ela. E foi uma secretária atuante no governo do doutor Rafael Malta Barbosa, que deu total estrutura para que ela trabalhasse. Isso eu vi porque quando eu estava no Eldorado FM, estou afastado um tempo por conta de questões profissionais, eu vi que nunca a agricultura de Elasvão Veloso teve tanto incentivo. Tanto em treinamentos, capacitação da população na agricultura, eventos, capacitação da secretária, eventos no Riverside, o shopping Teresina, que eu estive lá. Comprei produtos feitos pela população lesbonense lá da comunidade da Alta Vista, Fazenda Nova, Debedouro, cajuínas de alta qualidade, doces, rapaduras, etc. Esse ano também teve novamente no centro de convenções. Infelizmente eu estava viajando, não pude ir. Ou seja, capacitações no SEBRAE, acordos, parcerias com o governo do estado. Ou seja, tudo que foi possível o prefeito Rafael Malta Barbosa fazer pela secretaria foi feito. Então, aí eu não entendo, aí do nada surgiu isso, né? A gente sabe que a vida da gente é cheia de imprevistos, né? E hoje eu fui ouvir a... Ela disse que saiu por motivos de ordem particular, pessoais, a gente tem que respeitar. Cada um tem seu CPF e decide o caminho a seguir. Aí eu fui ouvir a entrevista do... Vi uma reportagem hoje do doutor Rafael falando o motivo da saída da secretária. E vi hoje o... O Valmir Salgueiro falando na Vale FM. O que eu observei? Na minha análise pessoal de Fabiano Carvalho. Eu observei que o Valmir Salgueiro é uma pessoa sincera, mas variou em alguns momentos. Deu a entender que ele não sabe ainda se está seguro em mudar de lado ou não. Até porque ele deixou muitas questões vagas, ficou muito em cima do muro. Vamos dizer, educação. Eu não sei de quem é a culpa. Se é do professor, se é do gestor, se é do governo federal. Ora, você falar um problema e não saber de quem é a culpa é muito bom. Isso aí é jogar para a plateia e você não assumir. Foi falar em ditado, que um aluno hoje não sabe fazer um ditado. Isso, Valmir Salgueiro, isso é um problema até das escolas particulares. Nossa educação caiu. Eu não sei se o senhor sabe que no Brasil foi proibido reprovar os alunos da escola pública. Eu me espanto, é o senhor não saber isso, que o senhor é uma pessoa do PT. Se eu não me engano, quem fez essa lei foi o PT. O senhor é um, o que deu a entender, um petista de carteirinha e respeito. Mas o senhor não sabe é isso. Sempre dizendo que não sabe quem foi, quem é o culpado, qual é. Ou seja, hoje no Brasil temos uma deficiência enorme da educação, um atraso enorme dos alunos da escola pública. E querer culpar, seja lá quem for, não existe isso. Agora, deixar no ar, nós sabemos que é o culpado. Falta de políticas públicas. E vocês falam sempre nos últimos 20 anos. Nos últimos 20 anos, quem esteve à frente do país foi o PT. E voltou agora na presidência. Então, se nós temos que colocar culpa em relação a um modo de educação, temos que colocar a culpa no PT. Porque o Lula entrou em 2002, ficou até 2010. A Dilma entrou em 2011, ficou até 2015. Aí que vemos agora uns anos com o Temer, mais quatro com o Bolsonaro. Ou seja, a maior fatia desse problema se resume ao PT, que agora voltou. E nós não estamos aqui para falar quem é o culpado. Mas se você for atrás de números, quem esteve mais à frente nesse período foi o PT. Tivemos avanços, alguns avanços na parte social. Quando surgiu o Bolsa Família, que foi uma agregação de programas sociais. Que com o Bolsonaro se aumentou um pouco. Agora, aumentou um pouco, não. Triplicou, era R$ 200,00 a média. Foi para R$ 600,00. Só que, infelizmente, a inflação está em alta. Mas, mesmo assim, está melhor do que os R$ 200,00. Mas agora o Lula voltou. Estamos esperando e torcendo. Estou torcendo por ele para que as coisas melhorem mais ainda. E que o Piauí e o Nordeste saiam do mapa da pobreza. E parem de ser o coitadinho no nosso país. Voltando à questão local. Então, eu vejo que o senhor ficou muito em cima do muro. Falou que a sua esposa Valdélia Veloso não era Valdélia Salgueiro. Mas ela teve todo o apoio na prefeitura, na pasta. Para fazer um bom serviço. Inclusive, teve um destaque nas mídias, nas redes sociais. Na própria rádio Eldorado FM. Sempre estava atuante. E não sei se isso, de certa forma, por o senhor não concordar, por o senhor ser um petista partido, isso incomodava o senhor. Eu observei isso. Então, fiquei um pouco confuso. Vi muita coisa deixada no ar. Mas, enfim. Vamos continuar. Irei ouvir o que vossa esposa irá falar no próximo domingo. Para saber o real motivo. Também fiquei preocupado com uma coisa. O senhor foi eleito em 2004. Ficou de 2005 a 2008. Perdeu. O senhor falou que o Chico Norberto foi a primeira eleição do senhor. E foi eleito com apoio do Ronaldo Barbosa. em 2012, com uma votação excepcional. Mais de 700 votos. Que o senhor só teve por conta do apoio da situação atual, que o senhor abandonou agora. E, na época, se eu não me engano, o Dedé Barbosa, que é o pai hoje do prefeito atual, não quis mais continuar como sendo vereador. Então, o Ronaldo Barbosa transferiu, de certa forma, os 300 que o senhor tinha, mais os 400 dele, não sei, na época, 500. Transferiu para o senhor. E vi que o senhor, na época, não concordava com o vice de Ronaldo Barbosa, que é o Tufi Holanda. Que venceu a eleição em Alas Mão Veloso. Ronaldo Barbosa, quero lembrar o senhor, teve 71,15% dos votos naquela época. em cima do prefeito Dazinho Moura, que teve apenas 28,85%. Foi um rolo compressor. Uma pessoa que estava fora, provando que Ronaldo Barbosa é um líder político. Venceu do prefeito com a máquina na mão, e ele voltou, e foi a segunda maior diferença do estado do Piauí, naquele ano, eu acho, da história do Piauí. Então, e o senhor disse que não concordava com o vice dele, aí disse que teve que baixar a cabeça e aceitar. Mas o senhor está indo para um lado, que o Tufi agora está. Então, aí o senhor disse que vai ter conflitos, ciumeira, porque agora vai brigar por uma vaga. Eu não sei se é o senhor que vai brigar ou é a Valdélia. Eu queria até saber, no domingo que vem, se ela é candidata pela oposição. Mas o senhor tem o Tufi agora, do outro lado, que o senhor não concordou em seu vice do Ronaldo em 2012. E como será esse relacionamento hoje? Foram apagadas os incêndios, que o senhor falou em ciume, mas o senhor teve uma ciumeira na época e não concordar. E foi a maior vitória da história de Alesbão Veloso, uma diferença esmagadora em cima do Dazio Moura na época. Então, eu fiquei confuso com algumas coisas. E se o senhor puder responder em redes sociais ou na rádio, em outra oportunidade, eu ficaria grato. E espero, desejo boa sorte ao senhor. A dona Valdélia Veloso e espero no próximo domingo o que ela vai dizer para até fazer comentário sobre isso. Então, era isso, população lesbonense. Desejo um bom domingo, um bom mês de fevereiro, um mês de carnaval, um mês para até recarregar as baterias, descansando, brincando, que o lazer, a cultura carnavalesca do Brasil é de grande importância. A Alesbão Veloso terá três dias de eventos com bandas locais, valorizando a cultura local. O prefeito Avaio Barbosa não esquece disso, acabou a pandemia. Temos que valorizar a prata da terra. Então, é importante isso e que esse mês de fevereiro é um mês rápido, mas que a política, o jogo de xadrez, começou em Alesbão Veloso. Então, um forte abraço a todos e beijo no coração de todos. Até mais.